Dá a foto aqui do casal, por favor. Gente, contei essa história hoje, agora há pouco, aqui para o Charleston, que trabalha comigo. Ele não se conforma até agora, e eu confesso a vocês que se não tivesse a imagem, seria algo praticamente impossível de acreditar. Enche a tela, por favor. Enche a tela com a foto dos dois. Essa mulher que você está vendo, ela estava dentro de casa quando um homem invade a casa e ela, que se chama Angélica, ficaria naquele momento viúva. Portanto, o marido foi executado dentro da própria casa. Vem para mim, por favor. A tragédia acontece aqui no Brasil. Não, pensa numa pessoa lerda, burra. Burra, assim, tem um neurônio na cabeça. Só pode ser essa mulher. Mas vocês vão entender e vão tirar as conclusões de vocês. Depois que o homem é encontrado morto, qual que é o nome da vítima? Veja o nome da vítima, por favor. Ela, eu me lembro bem que é Angélica o nome. Quando ela vai pedir ajuda para a polícia para tentar descobrir o que aconteceu com o marido José, para saber quem é o assassino do marido José, ela mesma fala o seguinte, olha, seu delegado, seu policial, aqui está a fita com as imagens da minha casa. O que eu estou ofertando para o senhor, o que eu estou dando para o senhor é a fita com a gravação das câmeras de segurança para que o senhor não tenha nenhuma dúvida, para que o senhor não fique com nenhuma pulga atrás da orelha e que consiga fazer justiça na morte do meu amado José. O delegado fala, caramba, dona Angélica, aqui na camete, por favor, dona Angélica, meus sentimentos pela perda do marido da senhora, dessa maneira tão trágica, o Brasil, infelizmente, está registrando índices de violência absurdo, né? Muito obrigado por entregar aqui a fita da sua casa. E ela entrega a fita da câmera de segurança da casa dela, achando que o plano, que agora já se sabe, que a própria Angélica bolou, que a própria Angélica mandou executar, ela tinha achado que tudo havia sido feito nos conformes, que tudo estava certinho. Mas ela tinha esquecido, segundo a polícia, de desligar a própria câmera de segurança da casa, na Bahia. Acredite se quiser. E ela, além de não ter desligado a câmera, ela entrega a fita achando que nada seria mostrado para a polícia, achando que o material exibiria uma tela preta ou aquela tela color bar, com aquelas barras de cores. Mas não! A câmera de segurança mostrou, tim-tim por tim-tim, do assassinato do marido, com a mulher dentro da casa. Traz as imagens para mim, por favor. Pode colocar as imagens, por gentileza. Ela está dentro do carro. Aí a Angélica dentro do carro. Um suspeito vai entrar na casa. Ela acreditava que, nesta altura, as câmeras estavam desligadas. Angélica acreditava que, naquele momento em que tudo estava sendo filmado, as câmeras de segurança da casa tinham sido desligadas. Veja aí, o cachorro, ela leva, então, o assassino com um capuz vermelho. Olha aí. Ela leva o assassino com um capuz vermelho. Parou! Parou! O delegado, quando vê essa imagem, ele olha para o investigador, ele olha para o escrivão e diz, não! Não! Não é possível que essa mulher que está aqui na sala, na antessala do delegado, não é possível que essa mulher que acaba de entregar a fita para a gente, pedindo justiça, chorando, dizendo que era o amor da vida dela, entregou a fita sem saber que nesta fita... Não é possível. Mostrava ela levando o assassino até o encontro do marido dentro da casa. O delegado fala, olha... O caso está solucionado. A gente já sabe que essa mulher, que está aqui na antessala da delegacia, ela está se passando por vítima, ela está se fazendo de coitadinha, ela está se fazendo, inclusive, né, para ter um álibi, entregando a fita, achando que a pessoa tinha desligado a câmera. Mas o jumento, aliás, o jumento é muito mais inteligente, o jumento não desligou. E a fita filma tintim por tintim. Continue acompanhando você mesmo comigo. Põe no ar. Olha aí. O rapaz estava tomando banho. De repente, os tiros começam a ser disparados dentro da residência e o cachorro sai correndo. E vários tiros foram disparados até que o marido dela cai. Ele morre. Morre no local. Sem roupa, o José ainda... Ah, peraí. Ué, eu não entendi. Agora não. Ah, ah. Ah, peraí. Os primeiros tiros não acertaram, é isso? Ah, ele morreu na hora, depois o segundo tiro. Ali ele correndo atrás do José? Não. Não. Não me fala uma coisa dessa. Não me fala uma coisa dessa. Não é possível. Vocês estão percebendo que é a maior história do dia? Vem pra cá, por favor. Eu não estou acreditando nas imagens que eu estou vendo. Você está acreditando nisso que a gente está mostrando, Percival? Não, é muito difícil de entender. A única coisa que eu entendi é que a Angélica, de Angelical, não tem nada. Quer dizer, o contrário de Angelical, mora nos detalhes. E o grande detalhe aí é a câmera funcionando normalmente. Não há como negar, Bate. Daqui a pouco, nós vamos conversar com o delegado, com a reação desse delegado quando viu a imagem. O delegado, quando viu essa imagem, ele não acreditou. Ele falou, não é possível que a própria autora do assassinato está entregando para a gente de bandeja a investigação mais fácil que a gente tem pela frente. Não tem investigação mais fácil para a polícia aqui da Bahia. Meu amigo Zé Eduardo, está me ouvindo, Zé? Zé, você está acompanhando o caso da mulher que mandou matar o marido aí e esqueceu de desligar as câmeras? Eu vou te botar no ar aqui. Espera aí que eu vou te botar no ar. É a maior audiência da Record na Bahia. Zé Eduardo, me diga uma coisa. O delegado não acreditou quando viu que a própria Câmara de Segurança tinha filmado a verdadeira autora do crime. É isso? Olha, meu querido Bate e amigos da Record, eu estou ao vivo para todo o Brasil nesse exato momento para contar essa história que assustou a Bahia toda. assustou a Bahia toda. Um plano, um plano mirabolante dessa mulher para tomar toda a herança que tinha do marido. Olha, você observe pelas câmeras aí porque ela esqueceu e o marido está completamente pelado depois de receber 12 tiros, Bate. Ele está ali dentro recebendo 12 tiros no banheiro, consegue escapar completamente pelado, vai para o meio da rua, tenta fugir, depois ele vai para o combate pessoal com o bandido, com o criminoso. Tudo armado pela própria esposa. Tudo armado pela própria esposa. Teve um detalhe que ela esqueceu de desligar as câmeras. Aí a polícia, quando chegou no local, ela fingia todo um teatro. Meu Deus, eu perdi o meu marido, eu não sei mais o que fazer. O que é que eu faço? Perdi. Só que não saía, Bate. Uma gota de lágrima dos olhos dessa mulher. É como a imagem está mostrando aí, a imagem mostra ela chegando junto com o bandido, ela dá ré para deixar o carro pronto, aí ela vai aí mostrar exatamente, exatamente agora, ela vai dizer onde está o bandido e vai se trancar no quarto. Observe que tem um cachorrinho aí, coitado. Esse cachorrinho vai sair latindo quando ele atira no marido dela. Olha lá, ela vai entrar no quarto agora, entrou no quarto, ela entrou no quarto, ali ela se trancou e ali ela vai ficar. E ali começou o tiroteio, Bate. Ô Zé, na hora que ele toma os tiros, então, a mulher está escondida dentro do quarto, ela ficou trancada dentro do quarto. Ela disse o que para o delegado? O que ela tentou explicar? Falou que foi vítima de um assalto e que ela conseguiu se salvar, é isso? Exatamente, Bate. O plano dela era esse. Era um crime quase que perfeito, né? Só que como diz o Percival aí, meu querido Percival, ele fala o seguinte, o crime não existe perfeição no crime, sempre se deixa um rastro. E ela entrou no quarto e disse o seguinte, eu estava aqui no quarto quando aconteceu o assalto e eu não vi nada. Eu não vi nada, meu marido está onde? Onde é que está o meu marido? Só que ela esqueceu de um detalhe importantíssimo. Ela não desligou as câmeras e tem boas câmeras, você vê a qualidade aí, e observe como ele corre atrás do bandido, só que o bandido dá o tiro de misericórdia dele. O último tiro de misericórdia, ele consegue escapar dos tiros do banheiro, porque ele deu 12 tiros do banheiro, esse bandido que está com o lençol vermelho no rosto, ele deu 12 tiros do banheiro e achou que o marido dessa criminosa estava morto, mas não estava. percebeu os tiros e se abaixou. E cadê essa mulher agora e o verdadeiro assassino, o homem que apertou a pistola? Bom, essa mulher está presa. Ah, foi presa? Essa mulher está presa, essa mulher está presa atrás das grades e ele está sendo caçado pela polícia baiana. Essa mulher está presa. E ela já assumiu o crime e já disse que era questão, ela continua alegando que o marido o agredido. Primeiro foi assalto. Quando percebeu aqui, querida, está aqui as imagens, não tem para onde correr mais. As imagens estão aqui. Você estava aqui, você chegou junto com o bandido. O Bora fala a verdade, o delegado apertou ela. Ela aí disse, não, é que ele me agredia, eu era espancada. Mentira, mentira. A população de Juazeiro fala, testemunhas falam que não tinha agressão nenhuma. Ela queria a herança, ela queria o patrimônio dele. Esta casa aí, esta casa aí. Ela me parece, eu não tenho ainda lembrança, que ele tinha feito o seguro 20 dias de antecedência e mostrou para ela. Ela aí foi atrás do dinheiro, contratou o bandido, mas o crime, o crime não foi perfeito, meu querido Luiz Bat. Zé, você sabe se ela chegou a ir, porque o crime foi dia 8, dia 8 do 9, agora só uma semana depois está vindo à tona. Ela chegou aí no velório, fez enterro e depois foi presa ou não deu nem tempo de ir ao velório, ela foi detida antes? Não deu tempo de ir ao velório. Essa casa que você está vendo aí, telespectador do Cidade Alerta, o Brasil inteiro está vendo esta casa. Quando sentiu falta, os vizinhos ouviram os estampidos do tiro e o corre-corre, porque o marido, ele olha lá, o marido saindo lá, o marido vai sair completamente pelado e consegue escapar, só que o marido vai para o confronto com ele. A vizinhança viu tudo. Aí a vizinhança chamou a polícia. Quando a vizinhança chamou a polícia, não deu tempo para ela escapar, não deu tempo para ela fugir. Aí, aí, ele corre atrás do marido, não consegue matar, não consegue atirar, depois o marido se atraca com ele lá e consegue correr. Aí, chega o outro vizinho, chega o outro vizinho, olha o corre-corre do outro vizinho, só que o bandido vai lá e dá o tiro de misericórdia e mata ele. E essa mulher, quando a polícia chega, ela está aparecendo uma atriz, não é? Que, num curso de teatro, disse, isso foi um assalto. Eu estava aqui dentro do quarto, quando aconteceu tudo, eu me escondi e meu marido, cadê meu marido? Ela sabia de tudo, foi levada para a delegacia. Na delegacia, o delegado desconfiou, pediu que ela ficasse na delegacia, enquanto os investigadores foram direto para as câmaras de segurança e mostravam aí todo esse enredo que o telespectador da Record está assistindo, bate. Ô Zé, o atirador é bem pé de chinelo, né? Ele ali, ele demora para atirar, olha lá, troca ainda munição, ele é todo atrapalhado, é bem amador mesmo, não é pistoleiro profissional. A polícia já sabe quem é ele? Será alguém próximo dele e dela? Não, ela já, ela contratou esse atirador. A história que conta em Juazeiro é que ela contratou esse atirador, indicaram esse atirador para ela, ela contratou, conversou, deu toda a pista, tá? Para ela, para esse atirador, matar o marido, para que ela ficasse com o seguro. Não é um atirador profissional, você percebe aí, inclusive, ele com esse lenço no rosto aí, realmente não é um atirador profissional. Ele poderia ter entrado com aquele capuz, né, que o Percival conhece bem aí, a polícia usa, ele não entrou, ele entrou com um lençol no rosto, uma flanela no rosto, inclusive tapando as vistas dele. Por isso que ele não acertou, ele não conseguiu acertar o marido em momento algum. É porque ele estava sem enxergar, é muito burro. Agora, uma outra coisa, ele chega ali, pode mostrar a imagem dele chegando, ele está num carro branco e sai da porta de trás do carro, como se tivesse alguém na direção do veículo. Olha, é o carro branco que ela dirige e ali do lado dá para ver, né, logo atrás, ele saindo da porta traseira de um veículo branco estacionado na frente da casa. Tem mais gente que participou disso, Zé? Se descarta essa possibilidade? Não, não tem mais gente. Aí era a posição que ele achava que ia encontrar a vítima na porta, tanto que ela deu a ré. só que ele achava que a vítima ia sair com ela, só que a vítima não saiu com ela. Você já observa que ela sai só, mostra onde é que ele está, mostra onde é que ele está e ali começam os disparos, olha lá, começou os disparos ali, ela já entrou no quarto, pronto, ali começam os disparos. Ele estava na posição por trás, no banco traseiro do carro, que ele tinha uma visualização melhor para matar o marido dessa mulher. só que a vítima não saiu com ela, ela achou que a vítima vinha, a vítima ficou, tanto que aí ela entra para perguntar onde é que está. Quando ele viu, quando ela percebeu, ele estava no banheiro. Aí ela aponta exatamente para o banheiro, ele dispara 12 tiros, não acerta lá, ele não consegue acertar. É um pé de chinelo varrido que ela contratou para matar o marido e conseguiu matar o marido e ela hoje é uma viúva presa na penitenciária de Juazeiro aqui da Bahia. José, você sabe qual era a profissão dela aí, a profissão dele na Bahia? Não, ela me parece que ela tinha um salão, não está confirmado, mas ela tinha um salão na cidade. Ele é um pequeno empresário aqui na região de Juazeiro, um pequeno empresário, acho que no ramo de carros. 40 anos de idade, rapaz. É, 40 anos de idade, 40 anos de idade e ela tinha um pequeno... A informação que chega até a redação é que ela tinha um pequeno salão na região de Juazeiro e conseguiu aí, ó, esse patrimônio que estava em torno aí, bate, patrimônio, segundo informações que eu tenho, direto de Juazeiro, o patrimônio girava entre 200 a 250 mil reais, além de seguro, que ele teria deixado para ela, né? Ela gulosa, a viúva achava que ia ficar com tudo para ela e que não ia dar nada de errado, não. Famosa viúva negra, né? O Zé, quanto tempo... Mas ela chegou a entregar essa câmera para a polícia? Não é possível que seja tão burra, Zé. Não, ela não entregou a câmera, não. Aí foi a polícia que perguntou. No momento que ela foi levada para a delegacia, o delegado disse que ela estava muito tranquila. O delegado disse, mas como? É, é, aconteceu aqui um assalto, ele morreu e não caiu uma lágrima. Então, ela não tinha como disfarçar. O delegado desconfiou, pediu, querida, me acompanhe, me acompanhe até a delegacia, porque lá você vai me dar mais detalhes. Ela entrou. Na delegacia, o delegado perguntou a ela se tinha câmeras. Ela disse que tinha, só que na cabeça dela as câmeras estavam desligadas. Inacreditável. E ela não desligou as câmeras. Não desligou. Quando o delegado foi lá, que pegou, não monitou e voltou, o delegado não acreditou. E aí, de imediato, o investigador, olha, ela é a criminosa. Segura aí, porque ela é a mandante. Na delegacia, ela recebeu a voz de prisão. Zé Eduardo, maior audiência da Record na Bahia. Um grande abraço. Boa tarde. Obrigado, Zé, pela gentileza. Um abraço. Um abraço pra Bate, um abraço pra todos aí do Cidade Alerta, um abraço. Isso, paga o que você tá me devendo, Zé Eduardo. Esse é Zé Eduardo.